O Uruguai é um país que consome 29 litros de vinho ao ano, mas a cultura enológica nem sempre esteve presente. São 200 vinícolas, mas apenas 30 fazem vinhos finos para exportação. E assim é como chega a laranja de mi paisão, meu irmão, os patas tem que serão, e as flores da vida, eu sou o meu rancho perfumado. A primeira parada da viagem foi a famosa vinícola Bolsa, que é bem próxima do centro de Montevidéu. São apenas 25 quilômetros para chegar até a bodega. Quem nos recebeu foi o sommelier da casa, que apresentou 4 vinhos produzidos pela vinícola. E claro, não poderia faltar taná, a uva emblemática da região. O taná é uma uva originária do sul-oeste da França, de uma região chamada Madirã, que virou muito importante para nós aqui no Uruguai, porque foi introduzida no século XIX, ano 1870, na região de Salto, que fica ao norte, todo mundo plantou aqui no Uruguai. Portanto, viramos o maior produtor de taná do mundo. O taná é uma uva que tem uma casca muito grossa. Portanto, passa uma cor muito intensa ao vinho, geralmente um vermelho rubi, com tons violáceos bem intensos. Geralmente dá vinhos muito encorpados, que vão começar geralmente em boca a doces, depois vira um pouco ácido, um pouco amargo, bem astringente, que é a principal característica dele. A astringência é aquela sensação de sequidade que você sente ao fim da sua boca, a parte de trás. Que são características típicas do taná, que para o consumidor comum pode achar de um vinho duro, difícil de beber, mas para quem conhece de vinho, para quem gosta de vinho, é perfeito. Seguindo o nosso tour pelas vinícolas do Uruguai, chegou a vez da bodega Ruanicó, que está bem próxima da primeira que visitamos. A família Deicas, de descendência italiana, adquiriu essa propriedade no ano de 1979. Hoje, a bodega está na terceira geração da família, e já possui em todo o país cerca de 380 hectares. Adriana Gutiérrez, a enóloga da bodega Ruanicó, explica que a cultura do vinho no Uruguai ainda é um desafio. É parte da nossa cultura, o vinho é declarado bebida nacional no Uruguai, ou seja, é muito importante. Mas não todo mundo toma como tal, estão começando a entrar nessa cultura, a dizer, o importante é cenar com uma botinha de vinho ou almoçar com uma botinha de vinho. E estamos tratando de que os pobres, entendo, hoje por hoje, quem toma vinho no Uruguai de 35 anos para o Rio? Então, estamos tratando disso, de fazer vinhos mais livianos, mais frescos, que sejam mais amáveis para os pobres. Isso é um pouco nossa tendência. Mais fácil de beber. Mais fácil de beber. Porque os pobres tem que beber cerveza. Então, é um pouco algo que, não que compita com a cerveza, porque a cerveza não podemos competir com ela, mas sim que se acerque e que a gente entre por esse caminho e depois se possa interesar por os bons vinhos que temos no Uruguai, que é um que crescido muito no Uruguai no tema de qualidade, e que se comece a interesar e comece a descobrir o mundo do vinho, comece a ver o que se faz em uma bodega, que o vinho não é algo que sai de uma alimentação de cebada e água, que é algo que tem místico, tem muito amor, tem muitos cuidados. Bom, um pouco é isso, que comecem a entender. É mais, os que estamos no mundo do vinho, a nossos filhos pequenos, eles fazemos entender isso, porque já tem uma nova geração que venga e sepa o que é o vinho, quanto trabalho dá, quanta gente trabalha desde a vinha até a bodega, até que o vinho está na botella, e que sepan apreciar isso e que não o tome por mim. E na sequência do nosso giro e no gastronômico pelo Uruguai, seguimos então no mesmo dia para a bodega Héctor Stagnari. E esse garoto novo aí foi quem nos guiou pelas instalações. Em alguns locais da bodega encontramos funcionários com a mão na massa. Nós estamos na vinícola Stagnari, eu estou aqui do lado do Franco, que também é da família, e ele vai explicar para a gente sobre as barricas aqui da CAVE. Franco, pode falar para a gente que barricas são essas, são francesas, americanas? Bom, aqui temos todas as barricas francesas, mas temos apenas uma, que é a barrica americana. Porque temos um vinho que se chama Tanata Iman, que é um vinho que tem muito tempo de maceração. Ou seja, é um vinho com muito corpo, com muito tamanho, e tem um passagem de um ano e dois meses por barrica francesa, mas não conseguiu dar o que queríamos que tenha. Então, tivemos que agregá-lo três meses em barrica americana, e aí se começou a sentir um pouco mais a madeira dentro do vinho. Que, ademais, faz um jogo entre o que é a barrica francesa e americana, e, ademais, com o poder da uva, que é muito forte, que é muito interessante. Igualmente, também temos um vinho que se chama Tanata Iman, que é a dinastia, que é igual a Tanata Iman, mas sem a barrica americana. Por quanto tempo? E tem o ritmo que o da Iman em francês, um ano e dois meses. Sim. Em barrica francesa, dinastia. Chegamos então ao quinto dia da viagem. Deixamos por último a bodega Carral, uma das mais antigas do país. São cinco irmãos que comandam a vinícola, e nada melhor que um dos proprietários para nos apresentar a bodega. É isso aí, mais que a dia. Nós temos já nove generações trabalhando com vinhos. Durante sete gerações a família Carral tinha seus bodegas na Espanha, em Vila Azar de Mar, e a partir de 1930 o meu avô chegou a Uruguai, e desde então a família Carral mostrou a bodegas no Uruguai, também em Brasil, em Cajidas do Sul, e agora na fronteira, em Rivera e Santana do Livramento. E novamente estamos aqui, em Montevideo. E recebimos este grupo lindo, e muito feliz de que se esten levando, aparte de haver compartilhado uns vinhos com vocês, que esten levando uns livros, de la In Vino Veritas, que conta a história da família. Estou segura que vão desfrutar com muita documentação e fotografias, e seguramente vão surpreender muitas histórias que vão descobrir neste livro, que ganou o Premio Burmã como melhor livro de um viinho no ano 2013, em Beijing. Muitas graças. Música 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 Música